E você já não sabe E você já não sabe o que fazer Sofrendo Deceções Se sentindo Cozinha, sem direção Ora seu coração A dor Questa solidão Chego, vou pra Caminhar, sem resposta Pra essa situação Esse mundo Não tem mais direção Corra para os passos E o pai Se você não encontrar A solução Deixe Cristo Te guiar, ele te Te completar Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Uh! Oh! Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Uh! Não fique Duplichar-se Pois eu sei Que há um rei Que te quer De mais Você vai Você sente Esse amor Essa paz No seu interior Põe a tua fé E Jesus Ouça a voz Do teu coração Pegue nas mãos Do Senhor Pegue nas mãos Do Senhor E caminhe Sempre com proteção Oh! Esse mundo Não tem mais direção Corra para os passos Se você não encontrar A solução Deixe Cristo Te guiar Ele se descompletará E pegue agora O coração Ao Rei Jesus O Salvador Pois Ele Te abençoará Suas promessas Te dará Então eu quero ver Vocês assim Não tem mais direção Corra para os passos De mais Se você não encontrar A solução Deixe Cristo Te guiar Ele se descompletará La, 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 la Agora é forte, galera!